Música A inundação e a loura que foi abriu-lheu-ba Se é fresco e tem memória Desastres que se tornou na família Rihum-barihum E a condição triste E a hera Família-balontou em loura Se dá bele filha-ba-uma Não tem que ela não faça E a centro da evacuação lima Inundação nela Hoje a destraga e ela faça Vítima será Mas bem Boa-toto não é importante Teres-me-te-mor-ou-an Sira a minha educação Desastres não é bem Mas é tempo longe Pandemia Covid-19 Não é obrigada a uma escola Barak Tem que estar cá E deus a escola Hira-kne Mas baquita na costa Na escola Baquita na costa Helai Aldeia Motaki Sukuhera Posto Administrativo Kristurei Munisipu Dili Hamuto Konya Aman Francisco Nahak Simenes Konya Ina Joana Simenes Husi oan Nainghad Baquita Mak oan Datoluk Há fua ingiramata Na ensino primário Ia Tinankoto Ia inisio Tinane Baquita Tama Ia ensino Basico Central Akanunuhera Baquita 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 Baila conta Itoam Baquita Nhi atividade Durante Baquita Ia inisio Baquita Akanunuhera Ia Ia Me Akanunuhera 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Eu tenho a escola para o Mane, mas eu tenho o parceiro de desenvolvimento da Unicef, eu tenho apoio na ITA, eu tenho a guarda-dão, o Estado, eu tenho orçamento ratificativo, eu tenho a prova na IRR do Parlamento Nacional, ITA IRR 3.2 milhões, eu tenho apoio para os estudantes, eu tenho o ensino básico, eu tenho o secundário geral no técnico vocacional. Más que não é, escola para uma, a outra opção de ida fácil para a gente. E a gente não é uma televisão no rádio na IRR. No difícil ato acessar matéria online será, tamba problema velocidade internet, no capacidade financeira ato bela enxepulsa IRR telemóvel. Baquita Rássic tem que usar o meu bing e o meu telemóvel, tamba Rássic com o meu pai ou mãe, a minha filha. Professor Sira, estou em lorão, será que visita que fornece matéria e imprimir uma baquita, onde o colega Sira pode bela estudar. Tamba, lorão, lorão, baquita, ali, mardê, com o meu colega Sira. Dela Ruma, bem-vindo a igreja e a ONG, Ruma, e a plan internasional, no Sira selo que organiza atividade de Ruma, mag baquita participa com o meu colega Sira. Problema para o meu irmão, baquita, ato em lorão, lá tem que falar, e a ONG programas ideais, honrar a escola baúma. Durante o ano, a Itatama é a Estadio Emergencia, a Serca Sanitária, a escola é para o tempo, a qual é a escola baúma? O programa que oferece ao Ministério da Educação. A qual é a escola baúma? A minha filha é a mestre, e a minha filha é a mestre, a minha filha é a escola baúma. Então, durante a escola, para a Bacita Sira, a minha filha é a mestre, a Bacita, você estudou, a fonte a mater, ou seja, já? A vida. A vida. Então, Bacita, sim, então, a gente vai ver, a Bacita, a escola, a Bacita, a escola, Eu sou um dia, porque eu estou com a ver o dia. Eu estou com a ver o dia. Eu estou com a ver o dia. Eu estou com a ver. O programa ensino a distância, o programa de escola, o tele-escola, etc., eu estou com a ver. O programa também tem que utilizar a aula presencial, eu tenho que estar, eu nunca mais se vou entender o trabalho na aula presencial. A aula presencial, eu vou aprender ciência, eu vou falar bem. Eu vou falar com moms, deve Danielle aplaço, ela vai tapar num otário ou não para queira, num protester, mas começam aqui, e danno o sequenço. Eu tenho uma aula presencial. é uma maneira de fazer o ensino. Interessante entre estudantes e professores, interessante entre professores e professores. É o processo de comunicação de ensino, professores de acompanhamento dos estudantes, detecta potência dos estudantes, desafio dos estudantes, é o processo de aula presencial. Segundo, é difícil de estudar o ensino secundário e tecnologicamente. Também é o aula de 60%. Então, o que é o ensino à distância? Mesmo que, é o que é o ensino, é o benefício para estudantes que o ensino à distância. É essino a lembra de todos os estudantes, é o ensino a lembra de agências. É essino é o ensino, é o ensino a lembra de todos os estudantes. A Escola EBC Acanuno Herra, Ministério da Educação, precisa e explica claro lutar com o programa Escola BAUMA. Os estudantes da escola não conseguem entender o programa que o professor não conseguem conhecimento adequado na plataforma online. O professor não conseguem entender o que o professor não conseguem ter uma experiência. O professor não conseguem ter uma experiência que eles estão começando. por meio, curto, longo prazo. Então, eles estão na sua área. Eles não são uma obra de trabalho. Os programas não foram fechados. O trabalho é uma escola normal. Mas até 2021, a cerca de Março, então, é complicado o trabalho. Também a questão de que tantos professores e alunos podem usar as mídias para oferecer. Professores não podem fazer de tal maneira. Alunos podem participar. A gente pode analisar todas as coisas. A gente pode analisar as coisas. A gente pode analisar as pessoas dentro da escola. E se nos deixa aqui no alunos. Não temos embaixas. A gente não tem os professores. O processo precisando dos professores que estão aqui. Além da gente, ela participa. E os superfícieis, E aí nós temos um mecanismo de avaliação de nós. Sim, nós temos um porcentagem de benefícios dos estudantes, agora nós temos um porcentagem de escolar. É difícil de fazer o porcentagem. Também, nós estamos nos facilitarmos. Nós nos permitimos fazer uma televisão online. Depois, nós temos uma maioria agricultora. Nós temos que fazer uma televisão, um telefone de Android. Nós temos que fazer uma televisão online. O nosso programa é comum. Nós temos que aplicar para sempre. Então, nós temos que dar um serviço para sempre a universidade. Então, nós temos 영상. Pode ser. Pode ser antes que nós participamos. Nós temos que fazer um nível superior. O programa é que se implementa e participa. O programa é que se implementa. O sistema de aprendizagem é que é o e-learning. 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 Então, como eu estou aqui, eu vou fazer o programa de ensino. Então, eu vou fazer o programa de ensino. Eu vou fazer o programa de ensino. Nasionalmente, o Inlorong é estudante por 100% do mundo, e o BCDAUG beneficia o programa de escola bauma. Para o estudante, você pode aproveitar o programa para continuar a estudar. Para o estudante, você pode usar o serviço online para o processo de aprendizagem. Violante Laila Reis Pereira, estudante décimo primeiro ano de Estudo e Escola Técnica Informática Fomento ATT, minha professora Hanore Nia, com minha colega Sira Lihousi Mecanismo Encontro Virtual durante o período de estado de emergência. Dolores e Escola Técnica Armada dallir� e Escola Técnica Documentária Fala da minha escola Laila Reis de File Cannabis Pierce Oswaldo é Trabalhante disruptivo Eu te lembro, o seu colega sempre sempre me manda teleponair em mim. Quando o nosso corpo tinha visto, então eu não queria explicar o quê na internet, porque aqui nos voa se explicar. Então, eu gostaria que aquilo era um reflexão. Quando eu era para o nosso Papá, então eu não quero explicar o exemplo de practice. Quando a gente tem uma leptopia, a gente tem uma foto para a professora. O Ministerio Educação reconhece o Programa Escolar para a UMA tem que ter uma oportunidade para garantir a estudantes que possam acessar o programa. Nós somos responsáveis de moral do Ministério. Nós somos responsáveis Nós somos responsáveis e nós somos responsáveis que a gente tem que ter uma oportunidade transformar a informação para a nossa base. Nós somos responsáveis e nós somos responsáveis para a informação para a sociedade e para a sociedade e também a socialização do Brasil, e também a gente tem que fazer isso. A minha vida é muito simples, e a escola é muito importante para a nossa escola. Quando nós temos que fazer uma mudança para que possamos, você precisa de ajuda, mas você precisa de ajuda para o governo, para entrar na escola. A gente está ajudando a ter uma vida. Então eu não sei. Eu não sei se não, mas eu não sei se eu. Eu não sei se eu, não sei se eu, mas eu sei se eu, não sei se eu. Eu vou te ver com a minha vida, porque eu não sei se eu, não sei se eu, mas eu sei se eu. Amém. Amém. Amém.